Alguém tem alguma pergunta aí? Não pode ser genérico, nem foi o teu dia hoje. Como está o voto auditável? É só torcida. Nós estamos esperando o voto auditável. Saudações a todos vocês. O voto, na verdade, eu preferiria o nome contável com contagem pública de votos. Não passou na comissão especial. O Barroso assustou todo mundo lá, principalmente quem tem... Quem tem BO na ficha, quem tem ficha criminal, fica meio difícil, mais difícil. Nós temos muito pessoas não qualificadas, não tão honestas, até donos do partido. E eles mandam e, de repente, pode até não fazer a campanha do candidato, etc. Ou seja, fica um amarrado no outro e o Brasil não anda por causa disso. Assim, esse homem e nós, nessa empreitada, né? Tentando tornar o nosso país um país governável, um país mais humano, um país pensando, por que não, não no sucesso das pessoas. Mas algo impede, né? E daí, depois dessa comissão, né? O que impede a gente sabe o que é, né? Na verdade, a gente está observando o que impede o país de crescer, que desde que eu saí de casa, eu fui cair na vida para trabalhar, essas coisas que a gente escuta. Ah, o Brasil, temos que apertar os cintos, temos que apertar cinto, temos que, como é que é, fazer o bolo, esperar o bolo crescer para depois dividir. Isso nunca ocorreu, né? Sempre impostos, 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 promessas e nada, né? E aí, após a comissão especial, né? Que é o opinativo, essa comissão especial que aconteceu, foi uma comissão especial onde houveram 23 votos contra o voto que eles chamam auditável, né? Na verdade, o auditável é depois das eleições, se tiver algum problema, alguém pode solicitar a auditoria, que na próxima gestão, depois o Barroso virá o Alexandre de Moraes. Eu não vi muita diferença, né? Mas foi assim que foi, a PEC inicialmente era assim, auditável e impresso de auditável, né? Dizem que é melhor do que sem impressão, né? Mas eu preferiria contável, contar após o final ali na sessão eleitoral, contar após o pleito, né? Ali mesmo, com presença do público, etc, etc, etc. Então, após essa empreitada não bem sucedida, por causa dos nossos benditos deputados, né? Deixa eu ver se eu vejo o nome deles aqui. Os benditos deputados votaram contra a PEC do 135, com a relatoria do deputado de Londrina, Felipe Barros, né? Ele que estava sendo relator, né? Ele incluiu, né? A gente mandou muitas cartas, etc e tal, e ele atendeu a nossa vontade, né? A vontade do povo em colocar contável, né? Com a assessoria também do Felipe Gimenez, que é um procurador, ele foi contra o voto impresso, o senhor Aliel Machado, do PSB Paraná, Alino Chinagra, do PT de São Paulo, Bosco Saraga, do Amazonas, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, Edilásio Júnior, do PSB Maranhão, Fábio Traide, PSB Mato Grosso Sul, Fernanda Melchiona, Pessoal, Rio Grande do Sul, Paulo Raul Henrique, MDB de Pernambuco, Geninho Zuliane Den, São Paulo Israel Batistas, PV, Distrito Federal, Júnior Mano, PL de Ceará, Márcio Alvino, PL de São Paulo, Marreca Filho Patriota Maranhão, Milton Coelho, PSB de Pernambuco, Paulo Ramos, PDT Rio de Janeiro, Perpetua Almeida, PC do B, Acre, Querida Delma, PSDB Alagoas, Valtenir Pereira, MDB Mato Grosso, Kim Kataguiri, de DEM, São Paulo, Orlando Silva, do PC do B, do São Paulo, Rodaí Cunha, PT Minas Gerais, Rodrigo Maia, Rio de Janeiro, e Paulo Janine, novo, do novo, né? Então, amanhã, terça-feira, vai para plenário, né? Saiu da Comissão Especial e volta para a PEC 135 Integral, da Bia Kisses, né? O Arthur Lira, então, anunciou nesta sexta-feira passada que levará a PEC amanhã, dia 10, do voto impresso, para ser votada em plenário da Câmara. Então, tá? Foi derrotada lá por 23 a 11, na Comissão Especial, e agora vai para o plenário, tudo bem? E vamos seguir aqui vendo o vídeo do Bolsonaro, no secado, em que ele conversa com as pessoas, etc, 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 o que aquele voto fala que alguém pergunta para ele sobre o voto impresso, certo? Alguém tem alguma pergunta aí? Não pode ser genérico, nem foi o teu dia hoje. Por favor, como está o voto auditável? É só torcida. Nós estamos esperando o voto auditável. Amanhã o Congresso decide, mas tem outros mecanismos para a gente colaborar para que não haja suspeita, né? Está previsto amanhã a votação, né? Não sei o que vai acontecer. E vamos em frente, né? Bom, ele diz que há outros mecanismos para que não haja suspeita ou que seja roubado, etc, etc, etc. É curioso, meus amigos, ver o Brasil em mãos de poucas pessoas e nem sempre tão confiáveis, né? Pessoas com interesses, né? Amando de alguém, certamente. Por isso que o Brasil, o povo sofre tanto esperando os dias melhores, acreditando que há algo divino, né? Acreditando até que sofre porque é para ser assim mesmo e nunca vai mudar, etc, etc, etc. Esse senhor aí, esse funcionário público, o Bolsonaro, veio provar, né? Está sendo didático, pedagógico, dizendo que na Terra são os homens que inventam certas coisas, como eu vivo dizendo, as leis, os costumes, a cultura e tudo que passa embaixo do céu azul, material, é feito por nós e nós consertamos se assim quisermos. Participar é fundamental. Eu não acho o brasileiro covarde, né? As histórias de revoltas e revoluções foram feitas, várias, só que não existiam armas, não é verdade? Então, é importante você, a participação popular. O que você pode fazer agora? Você pode participar. Existem, o site da Câmara, hoje com redes sociais, é impossível o sujeito dizer, principalmente os mais jovens, podem ajudar aquele pai, mãe, vô, tia, tio, que não sabem utilizar. Isso é raro, né? As redes sociais, você pode ajudar e muito. Mexendo lá, você pode mandar mensagens, né? Eu vou ver se eu coloco aqui embaixo um link em que você entra e você vê o nome dos seus deputados federais do seu estado, né? Porque em Brasília, a Câmara Federal são os deputados federais, os legisladores que vão do teu estado para lá. Não sei quantos têm deputados federais no seu estado. Observe o... ou por estado, né? O seu estado. E mande uma mensagem, pode ser até áudio, tá? Eu gostaria que o senhor observasse com cuidado o voto a PEC 135 que está sendo colocada amanhã no plenário. Eu gostaria que o seu voto fosse sim. Não. Não. Obrigado.